Lojão do Baixinho com amor e carinho, enxoval completo pra você aqui, sempre trazendo ofertas incríveis que cabem no seu bolso, tá? Ofertas muito bacanas hoje, olha aqui, macacão, Jennifer, que lindos! Pro menino e pra menina, quanto? A partir de R$ 9,99. R$ 9,99, aqui o body manga longo, aqui ó, pro menino e pra menina, o estoque abarrotado, olha aqui, quantos modelos pra você? Quanto, Jennifer? A partir de R$ 6,50. R$ 6,50, que preço ótimo, mamãe e papai. Shortinho aqui ó, já, a moda praia já chegou no Lojão do Baixinho, quanto esse, Jennifer? A partir de R$ 4,99. R$ 4,99, e o mijãozinho aqui ó, pro menino e pra menina também ó, a banca lotada de coisa boa pra você, quanto? A partir de R$ 1,99. R$ 1,99, e esses mimos aqui, olha quanta coisa linda, quanto é que tá esse? Esse aqui? Macacão de calor a partir de R$ 9,90. E esse aqui? Body com sainha a partir de R$ 9,99. Lojão do Baixinho com amor e carinho, telefone, endereço aqui embaixo pra você, tá esperando o quê? Né? Só o cliente agora, vem pra cá.